Você já ouviu falar em prescrição ou que algo caducou? Os seus direitos, eles não existem pra sempre e você precisa assistir esse vídeo. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Prescrição, decadência, algo caducou, parece termo de outro mundo. Mas é uma coisa que acontece com todo mundo. Porque o seu direito a algo, ele de fato vai existir pra sempre dentro da sua cabecinha e na cabeça da pessoa que te violou. Te violou? E na cabeça... E na cabeça da pessoa que violou. Mas pra você entrar com uma ação judicial, pra você cobrar ela, existe um prazo certo pra cada situação. A lei diz entre prazo prescricional, prescrição, e prazo de decadência, que é o prazo decadencial. Ambos são prazos pra perda do direito. A diferença é que a prescrição, você perde o direito de cobrar aquilo que pra sempre vai ser seu direito. E a decadência, você não pode mais cobrar isso. Você perde o direito em si. Então eu costumo falar que a prescrição, ela é reativa e a decadência, ela é ativa. Por exemplo, a decadência, se você recebe uma televisão e constata que ela tem defeito, ela veio com defeito de fábrica, você escolhe entrar com uma ação ou não, ou procurar o fornecedor ou não, no prazo que a lei te dá pra resolver isso. Ou seja, necessita de uma ação. Por isso que eu falo que é ativa. Já a prescrição, você depende do inadimplemento de alguém, alguém tá devendo, ou alguém deixou de fazer algo, pra você entrar com uma ação pra resolver isso. Logo, ela é reativa. É a reação a algo. Mas ambas são prazos que você precisa observar. A prescrição, ela necessariamente é prevista em lei, já a decadência pode ser prevista em contrato. As partes podem acordar. Porque, ó, você recebeu essa casa, se em um ano você não alegar defeito nenhum, você não pode alegar nunca mais. Isso é decadência. E quando a lei não prevê certinho o seu caso, vale a regra geral de 10 anos. Então, se a lei não nada disser, você tem 10 anos pra reclamar daquele direito ou pra buscar aquele direito. E tem alguns prazos que são comuns, que são cotidianos, que são principais. O de 2 anos, quando você sai da empresa, que você pode entrar com ação trabalhista e você só tem direito aos 5 últimos anos. E a gente tem um vídeo só sobre isso. Tem o de 3 anos, que é pra uma ação de indenização. Alguém te gerou algum dano material e moral e você vai processar judicialmente. O de 5 anos, que é pra ação de cobranças e demais prazos. E em todos eles, conta-se do conhecimento da violação. Porque todo mundo fala que é da violação do direito. Então, assim, a partir do vencimento da parcela que não foi paga, que você pode cobrar. Ok, aí tá certo. A partir da demissão da empresa, tá certo. Agora, a partir do defeito no produto. E se você constatou o defeito no produto dois meses depois que você comprou? Ele vai alegar que o produto está com você desde a sua compra? Não. É conta-se esse prazo a partir do conhecimento. Por isso que fica até um pouco difícil você comprovar quando foi de fato que isso ocorreu. E em todas as esferas, cível, penal, todo mundo tem prazo pra tudo. Senão, vira um oba-oba. Vai ter gente pleiteando coisa na justiça de mais de 10 anos atrás. E fica inviável o juiz julgar, produzir provas. Por isso que a lei prevê um limite. A única exceção que não existe prazos é família. Então, ação de pensão, divórcio, como isso acompanha os fatos, não tem como prescrever ou caducar. Você não vai chegar pra pessoa e falar assim, ah, você casou, se em 5 anos você não pedir divórcio, você não pode pedir mais. Não, isso daí é o direito da pessoa, dignidade, liberdade, enfim. Pensão. Ah, eu não preciso da pensão do meu pai, mas aí daqui dois anos, que é um período que eu não consigo prever, não sou evidente ainda, então não sei como eu vou estar. Eu vou precisar da ajuda dele. Ah, você perdeu o seu direito de pedir pensão. Também não existe isso. Até pra maiores de 18 anos, existe a possibilidade de receber pensão e a gente também tem vídeo só sobre isso. Então, fiquem atentos. Se vocês tiverem dúvidas, joga na internet, olha no código civil, que é a fonte onde tá escrito certinho, quais são as possibilidades. E claro, deixe nos comentários, que sempre que eu puder, eu vou esclarecer tudo pra vocês. E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo no WhatsApp e nos grupos que você participa. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.